Vamos a um reaction de arrependimentos instantâneos. Tem uma pegadinha do carro, que o maluco fica bravão, ele sai pra bater no outro. Tem um outro imbecil, brincando com o iPhone em cima de uma ponte. E play. Eita, tem um peixe. Ô, mano, já é pra perder o peixe, velho. O gordinho tá ali, ó. Mano. O moleque derrubou a mesa de som, viado. Mano. Ah, ela segurou. Cê viu, ela segurou, velho. Deixou a porta aberta. Moleque caiu no porão. Que desgraçado. Esse pai ainda briga. Jogar no Uno, isso é legal. Uno? Puta f***. Ganhou. É que eu não sei como é que joga. Mas deve ter sido f***. Aranha? Mano, ele tá sempre o máximo, ele é perigosão. Mano! Mano! Quebrou os bagulhos. Ai, mano. Ó o romantismo. Caiu a aliança lá embaixo, mano. Ai, cara. Ai. 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 Ai, ai. Ai, ai. Ele foi dar o drin e fica lá no... Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, minha nota não é? É brabo, velho, até mesmo. Eita... Nossa! Eu me senti num filme de terror agora, ó. É verdade. A cara do cara foi a melhor, assim. E o maluco volta ainda, velho. Tá muito da hora, pai, a reação dele. Ele ficou sem graça, o que eu faço? Olha o cara da vida. Oh, God! Com quem que eu casei? Ei, got a cake, ei, got a cake, ei, got... Eita! O maluco tava felizante, o bolo tava bonitão, viado, ó. E aí, o cara ficou todo suco de chocolate. Tá cozinhando lá. Sexy alguma coisa lá, sexy cook, né? Ui! Não pode explodir umas águas... Nossa... Ah! Fuzine para uma palavra que eu não posso falar Eu ia ficar bravão, mano O cara ficou muito fruto, né? Aí o cara buzina, o louco sai, o cara fala, funciona Chamei o meu marido pelo primeiro nome dele Ei, David, pode me dar uma bebida, por favor? Algum problema? O que eu fiz? O que é esse Tesla fazendo nesse gás pump agora? O que é esse cara fazendo? Yo, você percebe que o seu carro é elétrico, certo? O carro é elétrico Porque eu não ia avisar, eu ia ficar assistindo O que eu morri? O que eu morri? Eita O pouco me faz de mal, pior Meu Deus do céu, velho Gênio Nossa, não, isso é o tipo de coisa que a gente olha e fala assim, precisa da merda. O moleque arregaçou. Toma, trouxa. Ele salvou filmando, tipo, para fazer uma cena legal e tal. Mas deu certo, ficou legal. Nossa. Ah, não, mas deixou o gato, ó. Não, tem que se f*** mesmo, porque deixou o gato morder. E o gato voou gelado. Ih, mano, vai brigar com o bicho? O bicho nem sabe o que tá fazendo. Boa. Não, isso aí é outro que tipo, mano. Não, teve a chance de parar aí. Ele teve o sinal. Oh, yeah. Ai, caralho. Eita. Se liga. A banguela, a cara do cara. Quebrou na hora? Não, eu acho que era um... O que que tá escrito aí? Esse cara ainda tem muito tempo. Ah... Hum... Ah... Agora eu entendi. Se você entendeu, comenta aí. Passou na cabeça do cara. Se você tá que nem eu aqui, chorando de rir e quer continuar nessa vibe, faz assim, ó. Clica nesse aqui, ó. Porque esses são os idiotas na academia. Mano, também tá de chorar. Clica aí. Só vai. Tchau. Tchau, tchau.